Olá, tudo bem? Que jogo horroroso é esse do League of Legends e a Riot Games? É complicado, mas notícia ruim e absurda, então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Não é absurdo, mas é frustrante e eu tô meio chateado. Vamos lá, aqui a gente tem as notas de atualização do patch 13.3, eu vou meter aqui o Google Translator. Aí ele tá falando que o rework da Ari vai chegar nesse patch 13.3. Maravilha, aí a gente chega nessa parte, eu vou até botar em inglês, só pra quem quiser conferir exatamente, e agora tá em português. Estamos trabalhando para nos recuperar do ataque de engenharia social, mas infelizmente o patch 13.3 será adiado. Postaremos os detalhes aqui assim que tivermos um bom entendimento de quando poderemos lançar o patch. Pedimos desculpas pelo inconveniente e queremos agradecer mais uma vez por sua paciência enquanto trabalhamos nessas circunstâncias sem precedentes. Obrigado. Beleza, esses são os destaques do patch, com nerfs, buffs, o rework do Aurelion Sol. Na prática, as novas skins de Dia dos Namorados vão chegar no dia 9 de fevereiro, quinta-feira, às 6 horas da tarde. Agora, buffs, nerfs, rework do Aurelion Sol e o rework da Ari, a gente não tem ideia de quando vão chegar, porque deve ser junto com a atualização do patch 13.3, que deve acontecer em algum momento que a Riot vai nos informar. Deixa aqui um comentário pra ficar sabendo do que você acha desse comunicado da Riot. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!